O Mogi das Cruzes e Guarulhos, nos próximos dias, vai ter show do Em Pé na Rede aí nessa cidade. E vai ter gravação do Comentando Histórias, Fazendo Amizade, vai ter stand-up, um monte de coisa incrível pra vocês. Então já garante o ingresso em empenarrede.com.br e venha assistir a gente ao vivo. Alguém que tá na descrição desse vídeo também. Vem! Senhoras e senhores, eu sou o Peter Camilo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Smart Champion, nós somos o Em Pé na Rede. Começa agora o Comentando Histórias com ele, Jonathan Marques! Faz barulho, clube barbichas! Jonathan Marques! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jonathan! Vamos, grandes líderes mundiais! Caraca, Jonathan é gigante, velho! Um pouquinho. Muito obrigado, Jonathan, pela sua presença aqui no Comentando Histórias. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem vídeo novo três vezes por semana aqui e hoje temos Jonathan Marques no Comentando Histórias. Caralho, a gente rodeando ele, a gente tá parecendo aquele filme Os Pequeninos, né? O protagonista e os bichinhos que estão indo. Vocês falam, é por vocês aí! Falou, girafa! Pode dar uma boa noite pra galera e começar a sua bela história. Boa noite, galera! Fala exatamente como eu pedi, né? Parece pai falando, vai na padaria, pede do... Como é que você vai falar? Conta pra mim como é que você vai falar. É, fala pra mim. Fala pra mim como é que você vai falar. Pra não errar, né? Pra não errar. Boa noite. Pra começar a minha história, acho que é bom contextualizar, assim, tipo... Como é que eu era na época. Essa história aconteceu em 2010, né? Porque eu tinha uns 14, 15 anos. E eu era muito, muito crente. Ô, Glória, já gostei. Já vi que a história é na área do Vitor, já. Já gostei. Extremamente crente. Até... Isso. Irmãos! Nossa, sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, ó? Que é? Sapatinho de fogo. Sapato de fogo, papai. Eu já fiz sapato de fogo. Caraca, tem isso? É minha galera, pô. É que o varão do movimento chegou pra... Não sabia que... Ah, vai ficar meia hora perdido nessa porra. Osmar, se ficares perdido, te guia pela coluna de fumaça durante o dia e coluna de fogo à noite, Osmar. É isso. Acho que eu também vou ficar perdido. É. Eu sei um pouquinho, mas... Tá indo profundo. E aí eu era extremamente... Pro Osmar Moisés, é um ator da Record. É um personagem da Record. Eu era extremamente crente e... O que é extremamente crente? Vamos lá. Ah, sim. O que é extremamente crente? Parece uma versão reality show no limite, só com crente, né? Isso. Tu tinha cabelão... Extremamente crente. Tu tinha cabelão passando da cintura? Caraca. Eu falava enrolada, líder de jovens, falava em línguas, esse bagulho todo. Falava em línguas, vaso? Pacote completo. Pacote completo. Falava em línguas é um... São charai, cantarai, lavaraca, taia, amiga, cheira. Isso aí, a gente vai... Ele xingou vocês, já sabe. Tô sentindo poder aqui já, hein? Eu não faço isso porque ainda tenho... Eu era tão crente que ainda tenho trauma. Então, prefiro não fazer. Não, tá maluco. Se eu puser minhas mãos aqui na cabeça dele, ele vai sair só... Isso é carimbó, é? É. Eu sou doção carimbó. E aí, eu sempre me metia em umas situações, por conta da igreja, que eram meio complicadas, assim, porque é isso. Tipo ir. É. Tipo estar lá... Acordar cedo. Pega. Tipo não ver Fórmula 1 nunca na vida. E nem nada que aconteça. Caralho, isso aqui veio de dentro. É, como um trauma escroto que eu tenho. O Vitor adora Fórmula 1. Isso aqui veio dele. Eu sou criança da era do Senna. O Senna tava vivo ainda. Eu perdi grandes momentos de Ayrton Senna da Silva. Globo Rural Jamais, também. Ah. O quê? Globo Rural também. Globo Rural. Mas Globo Rural aí tô... Que criança é essa que ia ver Globo Rural? Sempre que... Olha, eu prefiro criar filho crente. Todo mundo falava e não dava pra ver. Ah... Se o meu filho começar a querer ver Globo Rural, eu levo pra igreja. Caralho, todo mundo pede. Volta a TV Globinha aí. Volta a TV Globo Rural. Criança ouve o berrante do Globo Rural. Olha o sofá. Tocou o sofá. O pastor tá tocando o sofá. E aí eu sempre metia numa situação... Numas situações assim. E era sempre eu e meu amigo Rafael. Porque a gente sempre metia no... É meio triste. É um trauma. Pequenas empresas grandes negócios. É verdade. É isso também. Total. Pequenas igrejas grandes negócios. É isso. E aí sempre metia... O pequeno Thiago Nigro. Queria muito assistir. Aí sempre metia numa situação assim. E aí meu amigo Rafael e tal. E uma das situações, pra poder exemplificar assim. É que a gente tinha essa coisa de dar oferta pra igreja. Que é comum. Porque todas as igrejas pedem oferta. Tá demais. Não ri. Foi escutado por ter rido. Isso. Intolerante. Intolerante. É comum dar oferta pra igreja. O cara... É que a filha da puta que passava e botava envelope vazio. Né moleque? Mas eu tinha de quanto colocava. Aí tirava a mão. Caralho. Só fingia. Só fingia. Só fingia. Tirava um pouco ainda. Escondia na mão. Pra ficar bravo. Coxinha. Aí todo mundo ia colocando. Todo mundo ia passando a cestinha. Todo mundo colocava um dinheiro assim. Aí chegava de vez em quando. Chegava em mim assim. Eu não tinha dinheiro. Aí chegava por um bom constrangimento. Assim que você chegava e só passava direto. Desculpa Deus. É. É muito escurso. Não, o cara cumprimenta a sacola. E passa. Passava o chapéu e ele já coloca. Não, aí aí fora. Imagina que tu é o cara que não tem. Aí tu passa direto. Eu sou o cara que não tem. Tem um diácono aqui, entendeu? Aí na hora que passa, que ele recebe, o cara fica assim. Já mete o Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. E aí a gente... E tu não tinha uns que fazer assim, não? Sim. Tinha? É o padrão. Tem que fazer assim, pô. Não, não. Mas sem nada. Sem nada. Sem nada. Ah, tem que colocar mesmo sem nada? Pô, mas é bom pra... Não, mas é a migué. É o toque-be-voe ali, né? Dog aqui. Caraca, é mesmo. Não sabia. Todo mundo então tem que colocar. Fica queimado na igreja, né? É bom. Sempre foi fazer de conta que colocou ali alguma coisa. Caraca. Mentira do bem. É... Aí... Tu tá surpreso que tem mentiroso na igreja, homi? Quem diria. Eu achei que era só... O Rominho assustadão. Tinha gente que fingia. E não botava... Então aquelas pessoas lá na frente não tão com o demônio mesmo? Não, não. Não, Rominho, não tão. São organizadores só. O nosso problema era esse. A gente não sabia fingir. Então a gente... Então aquela mulher não viu o vale dos homossexuais? Que ela falou que ela viu? Quando ela subiu na goiabeira, ela não viu? A gente não sabia fingir. E a gente era adolescente e não tinha trabalho pra poder dar dinheiro na igreja. E a gente começou a se virar pra poder fazer isso. A gente começou a vender pano de prato, de porta em porta, pra poder conseguir... Ajudar na igreja. Pra poder ajudar na igreja. Caralho, melhor aprendiz. Grandes clássicos do pano de prato, com os dizeres. Deus abençoe esse lá. Exatamente. Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Exatamente. Deus me livra lá do laço do passarinheiro, passarinho. Não é coisa que... Caralho. Exatamente. É isso. Hoje é o quadro de volta para a minha igreja, com o Vitor Cabejo. Não, o Vitor costurava isso. Não, hoje não vendeu nenhuma. E o cara botava um pano lá dentro. Aí, tipo... Vende, vende que dá dinheiro. E aí teve essa situação... Só a Jumilinguida aqui, ó. A Jumilinguida é classe. Formiga crente ali. E aí a gente vendendo esses panos de prato e tal lá. E aí eu sou de um bairro chamado Cidade Tiradentes, que eu tenho muito orgulho de ir lá e tal. Sou nascer e criado lá. E é o extremo leste de São Paulo. E só que Cidade Tiradentes tem as suas particularidades, suas formas de funcionar assim, que se você não estiver ligado, você roda. Você fica sem dente. É um lugar maravilhoso. Ah, é. Cidade Tiradentes não é por causa do Tiradentes. Isso. E aí, tipo... A gente estava lá vendendo pano de prato de porta em porta. Eu estava falando com as pessoas. Aí teve uma hora que a gente cansou e parou ali na praça e tal, para dar uma descansada e vender para uma galera que estava ali na praça também. Ok. Nessa hora, parou um carro todo filmado na nossa frente assim, e falou, vocês dois, vem aqui. Aí, tipo, a gente chegou lá. E aí o cara... Vocês estão vendendo o quê aí? A gente estava vendendo pano de prato. Cara da Igreja Católica, a concorrência. É. É, o ponto é nosso. E se eu for te... E se eu for te dar uma dica, não entra nesse carro, não. Não. Porque isso daí é máfia italiana. Aí a gente chegou lá, e eles falaram, tipo, a gente falou, pano de 5, pano de 10. Carro Santa Fé. É, era tipo isso. Tipo, pano de 5, pano de 10 e tal. Aí a gente falou, mas você está vendendo só pano de prato? Eu falei, sim. Mas é só pano de prato mesmo? Meu amigo, o que você quer? O que você quer? Eu arrumo. O que é? Aí ele falou... Porta-copo. Aí ele falou, beleza. E saiu fora. Depois a gente foi descobrir que ali onde a gente estava na praça era uma biqueira. E provavelmente os caras acharam que a gente estava ali... Vendendo bico, né? Exatamente. Vendendo bico. Exatamente. Aí acharam que a gente estava ali vendendo alguma coisa e tal. Caraca, velho. E aí foi bem complicado. Mas isso era polícia ou não? Não, era... Era. Digamos que era, Rominho. É. Era. Digamos que era polícia. Sim. Só polícia tem armas. Essas coisas assim. E aí... Se tem arma, é polícia, Rominho. Exatamente. Entendi. Aí essa é uma das situações. Teve outra vez também que, tipo, ainda querendo dar dinheiro para a igreja, a gente começou a vender... Engraçado que esse carro é polícia e pode ser rabecão ao mesmo tempo. Interessante. É isso. Às vezes é ambulância também. Depende. Depende. Às vezes é maçoterapeuta, faz umas massagens boas na pessoa. Só faz uma massagem, só e larga depois, assim. Entendi. E aí teve outra vez, também que a gente estava querendo dar dinheiro para a igreja e tal, a gente foi vender, tipo, goiabinha, esses negócios da balduca, assim, de porta em porta também. E já foi para drogas mais pesadas, já. Isso. Já foi para... Pão de prata não funcionou. Já foi para goiabinha. Toda hora, toda hora o que era importante, mas a gente estava vendendo só goiabinha mesmo. Só goiabinha. É só goiabinha. Só goiabinha. Caralho, cara. Eu sei que eu aprendi a confiar mais na pessoa, senhor. Toda hora. Eu tenho confiança do caralho aqui. O que tu quer, meu amigo? O que tu quer? Eu tenho pano e goiaba. Pelo amor de Deus. Eu estou abrangendo todas as responsabilidades do ser humano. Eu preciso atingir esse cliente, cara. Eu consigo fazer até uma mágica com a goiaba. Goiaba, olha. A goiaba. A gente foi vender essas goiabinhas lá e tal. E aí teve um momento que a gente bateu na porta de um cara. Caralho, tu não quer me contar o que eu não posso vender, não? O que será? Vamos cortar o intermediário da conversa? Quando você fala goiabinha é doce? É doce? É doce, né? Doce. É goiaba mesmo. Aí a gente abriu lá, o cara abriu a porta. A gente falou, a gente estava vendendo aqui, está a goiabinha 50 centavos. Aí o cara pegou, assim, colocou a mão na caixa. Nossa, tempo que a goiabinha era 50 centavos. 2010. E tinha o lucro dele nos 50 centavos. Tinha, tinha. Para a igreja, né, no caso. Lucro dele, porra. Lucro dele. Dele com D maiúsculo. É D maiúsculo. Lucro dele. D apóstrofo, ele. Apóstolo. Aí esse cara, esse cara saiu da porta, a gente apresentou para ele, está 50 centavos ali a goiabinha. O cara meteu a mão na caixa, pegou umas 5 goiabinhas e entrou para casa. A gente achou que ele foi buscar o dinheiro, alguma coisa assim. É, claro. Uma podoação. E aí, tipo, a gente esperou por uns 10 minutos, assim, e o cara não voltava. A gente bateu a porta dele de novo. Aí ele abriu, a gente falou, então, moço, você pegou aqui umas 5 goiabinhas. Eu? Desculpa, nem a... A gente queria saber, cara, se tem como... Foi pior. Foi pior. Aí ele, tipo, a gente, explicando para ele que ele pegou... Ó, senhor, a parte da goiabinha era verdade e a parte do vendendo também. Aí a gente explicou para ele, no meio do nada, assim, explicando para ele que ele pegou a goiabinha, que ele esqueceu de pagar a gente, ele começou a fazer um... Uh, 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 uh. A gente, tipo, calma, senhor, calma, a gente foi embora. A gente saiu correndo. Quer dançar? Quer dançar? O tigre vai te ensinar. O cara começou... Começou a latir do nada, assim. Não, e aí quando... Ele estava no casamento às cegas, pô. Quando o cara, quando o cara de dentro do carro olhou lá fora... Ô, eu quero essa goiabinha. Essa goiabinha eu quero. Quando a goiaba fica latindo... Por que vocês botaram essa goiabinha aí? Caralho. Uh, uh, uh. E aí a gente... Dogão é mau. Dogão é mau, au, au. Você lembra dessa? Lembro. A gente até achou que ele tinha algum problema, alguma coisa assim, mas a gente viu depois ele no bar conversando com a galera normal, assim. E aí ele não latia. E ele só roubou mesmo a gente, assim. Caralho. Cara, é um grande movimento tu chegar pro dono da bica e ele falar que ele tem algum problema. É, eu achei que ele tem algum problema. Não, a gente achou, a gente achou. Mas aí, isso aí é só um exemplo de como, das coisas que a gente passava pela igreja, agora eu vou entrar na história, na história real, que... Ah, isso é tudo mentira? Não, isso é verdade. Só que no caso é a história, é a história oficial, é a história oficial. Ah, tá, tá. História real. História principal. É, agora eu vou começar na história. No princípio era o verbo, e o verbo era... Aí, é isso, a gente era muito crente, e eu era o crente que saía de casa pra chamar as pessoas pra ser crente. Vocês nunca questionaram ele latir? A pessoa lá? É, depois o outro, e aí, cadê a goiabinha? Não quer mais ninguém... Mas como é que a gente... A gente tá conversando, né? Deixasse o Rominho, daqui a pouco o Rominho tava cheirando o cu do cara lá, pra saber se ele... Saber se ia pagar, pô. Capaz até de conseguir o pagamento. Não tinha como questionar um cara que late, né? A gente deixa passar, é isso. Meu amigo, não é hot dog a gente tá vendendo, não. Chama o pastor alemão, que aí o pastor conversa com ele. Muito bom. E aí, a gente, contando a história oficial, eu era crente, mas era o crente que chamava as pessoas pra ser crente, eu era a pessoa que evangelizava, saía na rua... O melhor crente, o melhor crente. E de pregar, e de pregar, ele cumpriu a ordenança. Depois do crente extremo vem, o melhor crente. O melhor crente é o crente que vive a experiência inteira de ser crente. É, porra. Porque o crente não é crente só pra ele, né? É pra sociedade, né? É pra sociedade, exatamente. É o crente pacote premium. Domingo de manhã, a gente tava lá batendo na porta das pessoas, chamando pra ser crente. Perdendo o quê? Globo Rural. Globo Rural. Foda. O Magno Rural rolando. Se tivesse assistido Globo Rural, eu saberia conversar com o cachorro. É isso. Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu sei. Hoje em dia eu sei falar com o cachorro. Hoje ele tá tão bom nisso que até o cachorro dele conversa com ele. Tinha visto? Ah, é verdade. É verdade. Caraca, foi daí. O cara latiu pra ti. Foi isso. Foi daí, Tobias veio daí. E tu começou lá... Tava no subconsciente, tá vendo? Caraca, velho. Tobias veio daí. Talvez o nome do cara do Zona da Boca tenha sido Tobias também. Ele não quer contar isso. Tobias. Não, às vezes o cara até respondeu normal, só que ele só ouvia latidos. Não vou dar essa revelação. Será que o cara não tava falando em línguas com vocês? Pode ser, eu não era fluente. Línguas caninas? Tinha coisa que eu não conhecia, tinha dialeto que eu não conhecia. E aí a gente saiu pra evangelizar e tal. E é normal em igreja evangélica, principalmente de bairro assim, quando o bairro é muito grande, tipo cidade de Tiradentes, aí a gente faz uns núcleos de oração em lugares mais distantes, que é onde a galera não tem dinheiro pro busão, não tem carro pra ir e tal, não tem tempo de se deslocar até a igreja, aí faz um núcleo de oração na casa de um membro lá pra chamar a galera pra orar lá, pra participar. Entendi. Fazer uma espécie de mini igreja dentro da casa de alguém. Exatamente. É home office. É o home office. É isso. Home office de igreja. E aí a gente foi chamado pra ajudar numa reunião lá e tal, nesse culto. E aí, tipo, ali perto, ali onde a gente tava, tinha uma invasão, e a gente foi lá pra poder evangelizar a galera. A gente falou, é uma boa ideia, a gente desceu lá na invasão, onde o pessoal tá trabalhando, fazendo as casas deles, a gente desceu lá pra incomodar eles, pra chamar pra vir pra igreja. Vai invadir, né? Invadiu o negócio dos caras. Os caras já invadiram antes, aí se invadiram depois. Exatamente. A gente desceu lá pra evangelizar eles e tal, e fomos evangelizando a galera, fomos chamando... Quantas pessoas iam de vez? Cara, tipo, pra evangelizar de uma vez? É, tipo, foi descer lá na invasão. Quantas pessoas? Tu e mais quantos? Eu e o Rafael. Ah, é uma equipe. Quando ele fala Rafael, o arcanjo e o Rafael, nem era o amigo. Estava vivendo. Eu e o Rafael. Lá de cima. E aí a gente foi lá na invasão e tal, e a gente começou a evangelizar a galera ali. Tem uma roupa especial? Hã? Tem uma roupa especial? Uma roupa? Ou é a paisana? Os machos, quem não? Os machos é que o missionário tem uma skin. Super-herói, é um super-herói. A gente tem uma prova de bala. Às vezes o cara tem um negócio que quando ele já chega, a galera já sabia lá. Hora de evangelizar! Entra numa cabine telefônica e sai. Não tem aquele anime, evangelho? É o Power Crent. Power Crent. Tem o evangelho, não tem aquele desenho? Evangelho. Power Crent tem a força. Power Crent, porra. É isso. Power Crent tem muita fé. Tu falou Power Crent? Power Crent? Power Crent. Mas a roupa era normal. Roupa normal. É uma camisa polo. Roupa normal pros caras também não desconfiar. Exatamente. A paisana, a paisana. A paisana. Do nada, Jesus. Ei, cara. Isso. Isso. Toma, receba. Droga uma água já. E aí a gente tava andando lá, assim e tal, evangelizando a galera. E aí tinha um grupo... Mas peraí, quando tu fala, evangelizando a galera. Como é que é? A pessoa tá sentada na calçada e tu fala, evangelizando. É, menos um. Como é que era? Como é que é? Tu aborda a pessoa? Aborda, a pessoa tá lá parada. Fala, boa tarde. Evangeliza o Osmar. Vai, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você tem um minutinho pra falar? Não. Peraí, Osmar. Ué, sou eu. Aí eu ia embora. Aí eu ia embora. Caraca. Aí assim vai... Do otário. Não tenta mais ou insiste? Não, eu não insisto não. Não, perdeu a alma já. Diabo carregou já. Diabo carregou? Diabo carregou já. Não tem... Se fudeu. Negou a palavra, se fudeu. Ei, morreu. Já começou a esquentar o pezinho. O sapato de fogo vai ser outro agora. Caraca. Não, é puxando o assunto. Conhece a palavra de Jesus? Aceita, aceita inicialmente. O mapa desenrolar. A gente vai ter um culto na casa de Dona Helena ali, se eu puder colar... Não colar, né? Eu falava mais crente. Eu achei que colar, hoje em dia é colar, pô. Eu colaria. Eu falava mais crente. Vamos colar. Se eu puder comparecer na casa de Dona Helena... Não, comparecer parece que é uma audiência, pô. A polícia me chamou. Eu perdi o tato pra falar com crente hoje. Não sei mais. Caramba, tu pegou o pior... É, o pior cenário pra isso. Não, desculpa, desculpa. E aí a gente evangelizando a galera e tal. E tinha um grupo de pessoas, de cinco caras, que estavam encostados numa árvore ali meio distante, que eles estavam gesticulando muito, falando de uma forma muito agressiva. Sem latir. Dessa vez vai ser latir. Os caras estavam falando que a gente tem que ir lá, tem que resolver o bagulho mesmo, que ninguém pode tirar nós não. E tal. Falando um monte de bagulho assim, tipo, parecendo uma discussão muito séria. Um pedido. Isso estão me chamando pra evangelizar. Esse pessoal tá com carinho de quem quer Jesus. Alguém tá precisando de salvação ali. Então, aí no caso, não. Porque a gente viu e falou, bom, esses senhores ali estão ocupados, vamos deixar eles ali e vamos seguir nossa vida, continuar evangelizando. A tática é essa então, para ele ser puto. É, então. E aí a gente foi subindo, eu tava evangelizando um senhor... Às vezes, Jesus se disfarça de traficante pra testar a nossa fé. Às vezes, Jesus se disfarça de traficante pra você conhecer Jesus. É, exatamente. Jesus só quer te conhecer mais rápido. Exatamente. Aí a gente tava subindo ali a rua e tal, e aí a gente passou por esses caras, beleza. E eu comecei a evangelizar um senhor, aí do nada eu vi um... Aí eu olhei pra trás, aí era esses caras debaixo da árvore falando, vocês dois, vem aqui agora. E aí nessa, eu fui olhar pra frente, o senhorzinho já tinha sumido, a rua que tava cheia, não tinha mais ninguém, assim, tipo... Ih, cara... Era Jesus, porra. Jesus se fantasiou de senhorzinho. É isso. Pra te chamar pra... Tinha ninguém na rua, começou o jogo da Copa? As pessoas estavam sabendo de alguma coisa que a gente não sabia, assim, tipo, claramente, sabe? E a gente voltou até os senhores ali que estavam putos, perguntou, então, boa tarde, algum problema? E o senhor, o que vocês estão fazendo aqui? Porra. E aí... Vocês estão vendendo aquela merda de goiabinha? Que o pessoal ficou lá... Eu fiquei com caga nele há três dias. Tava a banda até agora ali, que pegou raiva da goiabinha. Porra, o cara comeu goiabinha e saiu latindo. Tava com um negócio esquisito aquela goiabinha, tipo... Quando for assim, traz o pano de prato de volta. É estragado, pô. Obrigado, é todo. A gente chegou lá e o cara falou que vocês estão fazendo aqui. A gente falou, não, aqui, vai ter um culto aqui, tá? A gente tá evangelizando o pessoal aqui da rua. Aí a gente falou que a gente ia da igreja, tá? Ele falou, vocês não da igreja porra nenhuma? E aí a gente... Não, não, é a bola de neve, senhor. A porra nenhuma é outra... A porra nenhuma é outra do Pernambuco. E aí... A gente saiu da porra nenhuma. A porra nenhuma é que tem uma parede preta. Tem uma parede preta. E aí a gente ficou muito em choque. É o que tá faltando surgir só, velho. Igreja evangélica porra nenhuma. Muito boa. Muito boa. Essa aí... Que é o nome verdadeiro de várias, inclusive. É a razão social de várias. Caraca. O que é que eu vou fazer, né? Crítica. E aí a gente ficou... Crítica social fora do que tiver essa regra. Achei, caralho. A gente ficou muito em choque. Os caras ficam falando, não, vocês não da igreja porra nenhuma. Tá a gente tentando comprovar. Ele, que a gente não tinha de igreja assim. Aqui, ó, aqui, ó. Só tem igreja lá, aqui, ó. Pode falar com o obreiro lá. O obreiro é o caralho e tal. Vocês não são de igreja porra nenhuma. Lá, baixúria, decanta. Lá, bacata, né, garabarete. Isso aí pro cara é tipo latir, né? E aí a gente tentando comprovar pro cara e tal. É porque eu nunca coloco nada no saquinho, senhor. Nunca coloquei. E aí, tipo, do nada, o cara falou, sabe por que eu sei que vocês não são da igreja? Que vocês não evangelizaram a gente. E aí a gente percebeu que eles só estavam com ciúme. Jesus tocou. Que a gente evangelizou todo mundo e passou eles, assim. Aí, tipo, eles começaram a dar a maior lição de moral. Mas pera lá, tu não tratou os caras como se eles estivessem com ciúme, né? Não é vida. Coisa da sua cabeça. Se o bebê quer evangelho, eu faço a cruzinha na sua testa. Não é, paixão. É você. Não, tô bom, tô bom. Tu passou, passou. O homem só sabe tratar que nem trata o bebê, né? Ele só sabe tratar que nem trata o bebê, né? Ele só sabe tratar que nem trata o bebê, né? Sou pai, eu só sei assim. Ele só sabe tratar que nem trata o bebê, né? Ele só sabe tratar que nem trata o bebê, né? Aqui, pronto, o senhor, meu pastor. Vinda quando eu falei com ele, eu nem conhecia você ainda, paixão. Nem conhecia. E o cara não sabe tratar que o traficante, né? Vai chorar? Vai chorar? Não chora. A gente tratou com bem mais medo. A gente tava tremendo muito. A gente pensou que ia morrer, real, assim, que os caras estavam falando todo momento, tipo, que vocês não são crentes em nada, tá? Vocês estão escolhendo quem tem pra igreja de vocês. Cadê a fé? Cadê a fé, hein, Vaz? Cadê? Exatamente. É, o morrer é lucro, Vaz, o morrer é, vigia. Exatamente. Pensando em todas as punhetas que já tinham batido ali. O quê? Pensando em todas as punhetas que eu bati na minha vida até ali, assim, pensando, pô, eu vou muito pro inferno. Será que foi o suficiente pra morrer? A gente tá cinco punhetas. Exatamente. E aí, os caras estavam falando, pô, vocês estão escolhendo quem tem na igreja de vocês, igreja é pra todo mundo, Deus é pra todo mundo, quem são vocês e tal. Aí, com muito custo, a gente pediu muita desculpa e tal. Aí, os caras, não, beleza, você pode ir, mas a gente vai ter que fazer oração por nós aqui agora. E aí, existe uma hierarquia na igreja que a gente não pode orar pelos outros. Não pode? Não, assim, de boa, do nada, sendo um civil, não pode. Não pode, a gente é um obreiro. E aqui a gente já tem uma famosa cisma teológica, porque o véu está rasgado, irmão. É, então, exatamente. Não existe mais mediador entre Deus e os homens. Mas a gente... Caralho, falou em véu, eu só me lembrei da novela O Clone, pra mim não... O véu está rasgado. Já está descrito. Porque eu acho que se ele tivesse a oração, ele poderia receber dinheiro, doação. E aí, não pode, pô. É, abrir uma filial, né? Ah, é? Então, é isso. Não pode gerar franquia, assim, franqueado, do nada. Aí... Tem todo um esquema de planejamento. O Vitor veio com conhecimento de igreja, aí ele veio com Shark Tank. É, é por isso que as igrejas dele prosperaram, a minha não. Tem que ver esse valor eixo aí, né? Como é a tua cadeia de produção? Vamos lá. Caraca. Aí, eles pediram a oração, só que naquele momento eu estava tipo, porra, foda-se, vamos orar pra esses caras aí. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, caraca, vai, joelho. Mas o Rafael, ele era muito mais querente que ele, ele falou, então, a gente não pode orar pra você. E aí, tipo, eu fiquei muito em choque. Como é que é, meu amigo? Pelo amor de Deus. Você não pode fazer o quê pelo pai aqui? Oro por esses caras aí, mas aí, tipo, com muito custo, a gente convenceu, olha, convivendo a gente, vai ter um culto ali e tal. Esse maluco mostrava a rama pra mim, eu começava a cantar igual o Andréa Bocelli, velho. Ave Maria! Eu levitava, abançoava aí lá de cima mesmo. É, o quê? Eu sou o filho de Deus, pronto, tá aqui, ó. Eu mesmo, tá aqui, ó. Eu já estava metendo a túnica aqui, pô, e né, pô, velho. Porque é o meu pai. Já pega o paninho pra vender, já bota aqui. Cheio de paninho de prata amarrada aqui. O pai, vamos quebrar o corpo de Cristo, a goiabinha. Olha o sangue, olha o sangue. Meu amigo, a gente faz o culto é agora. Quebrou aqui, ó, a goiabinha é o sangue de Cristo aqui dentro, assim, aqui, ó. Você é doido, é? E aí... Com a arminha na cara. E aí a gente conseguiu convencer eles que a gente ia dar igreja, falando, ó, tá ali, é casa dona Helena. Abrindo uma minalba aqui, ó, isso aqui é a água da vida. Uma minalba. Aí a gente mostrou onde era a casa dona Helena, falando, é ali, 5 da tarde, aparece lá, pelo amor de Deus. Dona Helena, pelo amor de Deus! Bota aí na lista, é VIP, é VIP, dona Helena! Bota no camarote, bota no camarote. Isso aqui é, deixa comigo. É no versículo 90! Versículo 90! E aí... Vamos ligar pra polícia. Ah, tá, 190. Versículo 190! Que Jesus é o caminho, o caminho é rota! Eu quero rota na rua! Aí os caras falaram, tipo, não, beleza, então vai lá. Mas a gente vai colar lá, e se não tiver culto, o bagulho vai ficar doido. Se não tiver culto, vai ter sacrifício. Exato. Não vai faltar nada, não. Alguma alma vai pra Jesus aqui, de um jeito ou de outro. Eu espero que você acredite em ressuscitação. E aí a gente foi, fomos pra casa dona Helena... Vamos ver se daqui a três dias tu volta aqui pra contar. É isso. E tem sim, tinha o perigo de não ir gente e não ter o culto. Então a gente chegou e falou... Dona Helena vai ficar no ar três aqui, dona Helena. Pronto. Tá chegando cinco pessoas, eu garanto. Caralho, aí tá faltando domínio da palavra. Já tem que virar e usar a malandragem do crente. Chegar e falar, que tá dizendo aqui que onde houverem dois ou três reunidos, ali eu estarei no meio deles, galera. É isso. Vamos reunir aqui, que a gente... Aqui, ó. Olha. Tô falando, porra. E aí a gente preparou... A gente falou pro obreiro que ia ministrar o culto, a gente falou, cara, esse culto tem que rolar, porque vai chegar uma galera aí... Vamos divulgar a impulsão no Instagram. Tem que chegar. Tem que chegar a esse pessoal aí. Olha a tragédia cultural aí da cidade. E aí foi passando o tempo. Assim, a nossa sorte foi que a galera veio chegando, o culto foi rolando, e eu e o Rafael tenso, que esses caras vão chegar a qualquer momento, e vai ser foda e tal. Foi passando o culto, esse cara não chegava, e acabou o culto, esses caras não vieram. Eles não foram, assim. E aí a gente ficou em choque. Vamos lá falar com esses filha da... E aí, meu amigo? Você tá de sacanagem? Eu tive que me inscrever na igreja pra não morrer. Aí na semana seguinte, a gente voltou de novo na casa da Dona Helena pra fazer o culto, e a gente foi evangelizar de novo no mesmo lugar, porque a gente era crente e obstinado. E aí a gente entrou lá, e tinha esses cinco caras ainda no mesmo ponto ali, e estavam ali conversando do jeito deles. Faltaram semana passada, hein? Levaram falta, hein? Só que aí a gente... A gente tinha aprendido nossa lição de evangelizar a todos. Cara, ia ser muito doido se eu... Aí vem a volta da história, não tinham mais cinco homens, agora tinham seis, e um cabeludo no meio deles. Ia ser uma doideira, ia ser uma doideira. Um cabeludo. A gente tinha aprendido nossa lição de evangelizar todo mundo, né? Que não podia pular nenhuma pessoa. Não pode. E aí a gente chegou até esses caras falando opa, boa tarde, vocês lembram da gente? Deixa aqui o jornalzinho, vai ter rindo na casa da Dona Helena. O cara não deixou nem... Vocês lembram da gente? Eu caguei bem aqui, ó. Vocês lembram? Eu tava bem... Lembra, lembra que a gente correu aqui, lembra? Fetou ainda tá um pouquinho, vocês perceberam. Eu tava chorando também, eu chorei, chorei bastante, eu acho que chorei bastante. O cara de bermuda, só um cocôzinho. Aí, escapou, escapou. Você nem sabe, eu queria até agradecer que eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia lá, graças a você. Naquele dia eu morri com tanto fervor que olha, eu até bati. Vocês até botaram uns panos que eu vendia na minha boca, vocês até tolaram, vocês já nem passaram. Tô, né? Cheguei na igreja, sujou até língua de fogo na minha cabeça aqui, eu falava qualquer língua, qualquer língua que tu falasse, eu falava. A gente chegou nos caras, oferecendo pra ele, o cara não deixou nem a gente falar, e falou, não, valeu. E deixou a gente passar. Então, tipo, era realmente só ciúmes, tipo, ele não queria ir pra aí a reunião, ele só queria que a gente chamasse eles. E meio que foi isso. Ele queria só poder dizer não. É isso, ele só queria ou o benefício de dizer não. Ciume, ciúme de você. Exatamente. Quem vai chegar um dia, irmão, que quem vai dizer não pra você vai ser, ó... Fala isso, tu não fala isso. Ele não diria não. E ele falando, o cara entra na minha casa, entra na minha vida. E essa é a minha história, é isso. Muito bom. Jonathan Marques! Jonathan Marques! Muito obrigado por esse like. Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.